Quer aprender a desenhar seu personagem de anime favorito? Clique no link abaixo para saber como. 9 testes que ajudarão a saber se sua visão está boa. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Oi galera, vamos testar um pouco como anda a sua visão? Então, tente acertar os 9 testes a seguir. Se você acertar 5 ou mais, já está bom. Mas se acertar os 9, me conta aqui nos comentários, ok? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. Vamos começar? Encontre a figura diferente. As cebolas são da mesma cor? Sim, elas são da mesma cor. Se você disse que não, seus olhos te enganaram. Qual dos 3 peixes é o diferente? Perceba que o peixe número 3 está fora do alinhamento. Qual deles está nadando em outra direção? Quantos círculos há no desenho? Se você disse 6, parabéns! Este é bem difícil. Encontre a banana de cor diferente. A diferença é bem sutil, mas aqui está ela. Que figura se diferencia por seu tamanho? Este é bem fácil, não é mesmo? Que número é esse? Se você enxergou o 482, você acertou! Estas flechas são de tamanhos diferentes. Não, elas não são diferentes. Perceba que elas são exatamente do mesmo tamanho. E então galera, sua visão está boa? Conta pra gente! Muito obrigada por curtirem e acompanharem o canal. Não deixe de ativar as notificações para receber os vídeos assim que eles forem postados. E se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça do meu like, ok? Beijos galera e até o próximo vídeo!